Olá, veremos hoje o período napoleônico, fundamental em qualquer vestibular do país. O período napoleônico vai do final do século XVIII, 1799, até 1815. Em sua primeira fase, que veremos agora, Napoleão ainda não era o imperador da França. O título que ele recebia era de cônsul e, a princípio, até 1802, dividia o consulado, que é o título dele, com mais dois outros que estiveram juntos no golpe de XVIII do Brumário, que colocou Napoleão no poder. Em 1802, o consulado passa a ser único com Napoleão e vitalício. Portanto, até o final da vida dele, ele seria o cônsul da França, era o caminho aberto para o império napoleônico. Fazendo-se uma análise do período napoleônico, sem contar com tantos detalhes, Napoleão Bonaparte inaugurou um novo tipo de poder, uma ditadura militar, pois ele era general, era militar e contava com os militares, a favor da classe burguesa. Como nós poderemos ver agora nos detalhes, reprimiu aquelas revoltas internas que tanto ameaçavam a burguesia, fez uma reforma judiciária, na qual ele, Napoleão, nomeava ministros, nomeava juízes deste poder judiciário, fez uma reforma administrativa, na qual ele centralizava e concentrava poderes, abrindo caminho para que depois ele seja imperador. A reforma financeira, com a publicação do Franco e a fundação do Banco da França, para incentivar a economia francesa. Anistiou os emigrados que, durante a Revolução Francesa, fugiram da França. Agora estão anistiados. Fez um acordo com a Igreja, para receber seu apoio na obra napoleônica. Fez reformas do ensino, mudando o ensino público, com a criação de liceus, cuja estrutura fundamental era militarizar o saber, militarizar a conduta, o comportamento do aluno dessas escolas. Porém, o grande legado de Napoleão Bonaparte, na fase do consulado, é, sem dúvida alguma, o Código Civil de Napoleão. O Código Civil de Napoleão é base para outros códigos civis, do mundo ocidental, do mundo burguês, do mundo capitalista. Defende legitimamente, pelo Código Civil, pela lei, defende a propriedade privada, o que é uma lógica do mundo capitalista. Proíbe a associação de trabalhadores e, no mesmo código, permite a associação de empregadores. Proíbe a greve. Institui pena de morte, inclusive para caso de greve. Assim, tem o controle sobre o trabalhador e outras classes sociais. Fazendo uma análise, a Revolução Francesa, de 1789 a 99, na verdade, tinha três revoluções. Uma Revolução Popular Urbana do San Quilote, expressa pela tomada da Bastilha e outros prédios. Uma Revolução Camponesa, que derrubou o feudalismo na França. Mas há uma Revolução Burguesa, que tentou assenhorar-se da Revolução. Ameaçada, a burguesia recorreu a Napoleão. E Napoleão, com o seu governo já no consulado, consolidou os ideais burgueses da Revolução, anulando conquistas populares e camponesas que tinham existido até então. Até a próxima!